Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, que horas são? Hoje eu tô na Via Costeira de Natal aqui, né? Que liga Ponta Negra aqui as praias do centro. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. São 11 horas e 40 minutos. 11 horas e 40 minutos. Abração pra galera nova que tá chegando no canal, pra galera que já tá com a gente. Vamos iniciar o videozão do domingo pra vocês. Animação, pessoal, nesse domingo aí, né? Aqui tá um calorão em Natal, sol entre nuvens. Amanheceu o dia com 22 graus em Panamirim. Deve tá 28, 29, sei lá. 28, é, 28 pra 29 graus. Sensação de calor, porque tá abafado. E vocês vão ver aí esse video é o seguinte. É o video mais visto do canal, tá aí o card, ó. Nós vamos fazer o inverso. O video mais visto do canal é o video que... Arecrim, Centro, Petrópolis, Mãe Luísa, Via Costeira. Nós vamos fazer agora o contrário. Via Costeira, Mãe Luísa, Centro, enfim. Vamos fazer o contrário? Bora! Tô na Via Costeira. Esse é o video do Domingão. E vamos conhecer como é a rotina de uma sexta-feira em Natal. Beleza? Daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal? Beleza? Vamos aqui de volta com vocês. Aqui, ó. Nós vamos pro bairro de Mãe Luísa. Aqui, ó. Daqui a pouco eu volto aí. Dá uma paradinha por causa do sinal aí. Certo, pessoal? Aqui, ó. Bairro de Mãe Luísa. Aqui onde tem o Morro de Mãe Luísa. Nós estamos fazendo o percurso inverso. Eu não vou passar mais informações sobre o bairro de Mãe Luísa, a comunidade e tal. Porque eu já fiz isso no video que eu passei por aqui no sentido contrário, né? Que eu fui até Ponta Negra ali, que eu vim de Petrópolis, tá bom? Então, eu vou deixar aí, tá aí o card e eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo, que é o vídeo mais visto no canal até hoje, pra vocês assistirem aí, certo? E eu espero que esse vídeo aqui também seja bem visto por vocês, que vocês curtam, compartilhem, comentem, né? Comentem. É como eu sempre digo, né? Eu não tenho inscritos, né? Eu tenho amigos. Quando eu vim, eu vim ali por aquela outra rua, eu vou por aqui, vou sair acho que na rua Guanabara, ali embaixo. Bairro de Mãe Luísa, pessoal, aqui fica praticamente no centro de Natal, né? Ali, aqui embaixo, aqui à direita, né? A praia, né? A praia de Miami, né? E a praia de Areia Preta. Um dos metros quadrados mais caros do Natal. Então, teve bastante comentário aí no vídeo que eu fiz do IPTU mais caro de Natal, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui, peraí, daqui a pouco eu volto aí com vocês. E aí, pessoal, beleza? Probleminha aqui, né? Pra gravar, mas resolveu. Capimacil, o IPTU mais caro de Natal, muita controvérsia. Muita gente falando que as casas não são essas coisas todas, que são um monte de casinha, não sei o quê. Realmente, eu também falo no vídeo que eu também não consideraria assim. É um bairro muito bom, né? Mas, pra ser o IPTU mais caro de Natal, complicado, né? Muita gente pergunta, não seria o bairro de Petrópolis, não seria o bairro do Tirol, Ponta Negra? Não. Eu não sei por quê, né? É uma questão da prefeitura, né? Como é que ela faz isso aí, como é que ela mede, né? Isso aí pra ser o IPTU mais caro, né? Mas aqui, Manuíza, é um bairro muito bom de morar, entendeu? Claro, aqui você sabe que tem a comunidade, Manuíza também, tem o morro e tal. Mas é um lugar muito bom, certo? Aqui à direita você já vai ter praia, né? Como eu falei pra vocês, ali é a praia de Areia Preta, né? A praia de Miami. Deixa eu ver se dá pra gente... Eu sei que tá em faixa contínua, mas... Eu preciso passar, meu patrão. Que me desculpa aí, meu amigo Rodrigo Nogueira. Falar no meu amigo Rodrigo Nogueira, aquele abração pra você, Rodrigo. Parceiraço sempre com a gente. Rodrigo Nogueira, do canal Rotas do Nordeste. Só tenho a aprender com ele. Você só tem a aprender seguindo o canal do Rodrigo Nogueira, o canal Rotas do Nordeste. Parceiro, amigo, irmão, filhão. Abração pra você, Rodrigão. Show de bola. E é um cara que... Nos vídeos dele, né? No canal dele, você não vai encontrar ali... Eita, você viu ali? Só vai encontrar... É o cara que transmite a paz das escadas, né? Transmite toda a segurança pra você... É... Como ele passa, né? Direção defensiva e tal. Toda essa questão da logística, da direção, nas estradas, né? E nas cidades, você aprende demais com o Rodrigo. Rodrigo Nogueira, do canal Rotas do Nordeste. Olha aí, pessoal. À frente aí, o bairro de Petrópolis pra vocês. Aí, ó. Você sai de manuíza rapidinho, ó. Já tô aqui no bairro de Petrópolis. Pra galera aí... Show! Como eu tava dizendo... Acompanha aí e segue o Rodrigo Nogueira, do canal Rotas do Nordeste. E você tá aqui no bairro de Petrópolis, já comigo, né? E nós vamos fazer esse passeio aqui pro Natal, nesse dia de trabalho da gente aí. Beleza? E aí, ó. Pra vocês... O bairro de Petrópolis. Eu, pra mim, seria assim o... O bairro com o IPTU mais caro, né? Aqui mais. É... Como vocês viram aí, né? É capimacivo. Se tiver gostando do vídeo, pessoal, fala aí. Comenta, pessoal. Olha, comenta, comenta sempre aí no canal. Tá? Já mudou o clima. Eu tava... Eu tenho comentado bastante aí, pessoal. Nos nossos vídeos, ultimamente, eu tenho falado bastante. O seguinte, presta atenção a uma coisa, pessoal. É... O que que tem acontecido? É... Tá assim, você não consegue. O dia... Tem muita gente... Você acorda, aí vem sol, aí você acorda com o tempo nublado, aí vem aquele sol. Vocês estavam vendo o sol agora ali. Aí vem nuvem, chuva. Quer dizer, eu já falei isso nos meus vídeos. É... E ficar feliz e satisfeito com o... Porque também a chuva, ela é bem-vinda. Principalmente no nosso... Nordeste. Aqui do Brasil. Vou dar uma paradinha, porque vai começar a chover mais, só... Quando parar dessa garoada, eu volto a gravar. Beleza? E aí, pessoal, beleza? Aqui, ó. Voltamos aqui. Praça Cívica. Famosa Praça Cívica de Natal. Aqui na frente, aqui, ó. A fila de vacinação. Aqui em Natal, creio que em Pernambuco está há 32 anos. Eu acho que Natal também, ó. Fila de vacinação aqui. Aqui é o Palácio dos Esportes. No vídeo que eu gravei, é... Oi, Luiz, a cidade e tal. E eu falei que era ginásio Silvio Pedrosa. Que gafe, hein? Porque aqui é o palácio dos esportes. Ginásio Palácio dos Esportes, certo? E eu vivi minha vida toda aqui e cometi essa gafe aí. Terrível. É... Muita gente diz, ó, pessoal, não é, não. É Silvio Pedrosa. Você falou errado. Não é Silvio Pedrosa, é Palácio dos Esportes. E aí, pessoal, vambora? Aqui, ó. É o palácio de Petrópolis. Dei essa passadinha rápida com vocês aqui. A rua pode mexer aqui atrás. Aqui, tô me dirigindo aqui para o centro de Natal. Uma inscrita, amigo, eu não sei se ela é inscrita, né? Enfim. Mais um. Era o primeiro comentário dela no canal. Ela me perguntou, Robson, aonde fica o centro de Natal? Né? E aí, o que acontece? Eu tô indo pra lá agora. E aí, pessoal? Saí aqui do bairro de Petrópolis. Tô aqui na cidade, chamada Cidade Alta. Centro. Aqui é a Avenida Deodoro. Uma das principais avenidas do centro de Natal. Certo? Pra vocês aí, que... Até pra... A amiga aí que perguntou, né? Onde é que era o centro de Natal. Vocês tenham paciência, porque agora é sinal. É sinal. Semáforo o tempo todo. Aí a gente vai parando e vai continuando e vai falando. Centro de Natal pra vocês aí. Eu já falei outras vezes no vídeo. O centro de Natal é bem tranquilo em relação a outros centros de algumas capitais. A grande muvuca é no Alecrim. O grande movimento comercial é no bairro do Alecrim. Certo? O centro é bem mais tranquilo. Certo? Mas a gente vai passar na Avenida Rio Branco e vocês vão dar uma olhadinha. Tá bom? Bora? Essa aqui é a Avenida Apodi, pessoal. A Avenida Apodi. Essa parte aqui é do centro de Natal. Certo? Nós vamos pegar ali a Avenida Rio Branco, que é a principal. Vamos dar uma voltinha aqui pelo centro. Saímos ali da Via Costeira, né? Atravessamos ali Mãe Luísa rapidinho. Você vê como é rápido. Fiz direto, né? Percurso em tempo real. Cheguei, passei ali pelo bairro de Petrópolis. Estamos aqui no centro. Daqui a pouco a gente vai no bairro do Alecrim. Pra vocês. Pra vocês terem uma ideia de como funciona aqui o centro, né? Petrópolis, Mãe Luísa. Certo? Pessoal, aqui é a Avenida Rio Branco. Vou entrar aqui com vocês. Aqui é a principal Avenida do centro de Natal. Entramos aqui, ó. Vou entrar com vocês aqui. Aqui é o centro de Natal, pessoal. O centro de Natal. Tem muito que mostrar, não, viu? Sinceramente. Mas, vou mostrar pra vocês. Ah! Olha que coisa linda. Bom, tem. Essa aqui é a antiga. É uma igreja. Acho que é a igreja mais antiga de Natal. Uma das mais antigas, né? Olha só. Muito antiga. Certo? Eu não sei se é aqui que é a antiga catedral. Nós passamos ali na catedral nova, né? Que fizeram na Avenida Deodoro. Não falei com vocês. Mas aqui é uma igreja das mais antigas. Acho que é a mais antiga de Natal. Se não é a mais antiga, é uma das mais antigas. Certo? Aqui, ó. Eu acho que é aqui também. Acho que é essa igreja aqui também. Isso aqui seria, assim, o passo, né? As coisas mais antigas de Natal depois da Ribeira. É aqui no centro. Aqui, à esquerda, é o memorial Câmara Cascudo, né? Câmara Cascudo é um folclorista. Um dos mais conhecidos folcloristas, né? De história e folclore do Brasil. Do mundo, né? Mais conhecido no mundo, né? Câmara Cascudo é um ilustre potivar, né? E aqui tem o memorial Câmara Cascudo, né? Fizeram um memorial pra ele. Mas tá bem cuidado não, pessoal. O negócio aqui tá meio solto, meio largado. Aqui à direita, aqui, ó. Memorial Câmara Cascudo. Folclorista, historiador, né? Um homem que conhece bastante a história do Brasil, né? Do Rio Grande do Norte, do Nordeste. Aqui à direita, era o antigo palácio do governo. Agora é o palácio da cultura, né? Que o governador, os governadores não trabalham mais aqui. Aqui à esquerda, ali, a justiça, né? O tribunal, um dos tribunais de justiça, né? Aqui à direita, tá tudo interetado com o tapume, tá fazendo alguma obra, não tem nem como a gente chegar, né? Certo? Aqui à direita, agora é o palácio. Aqui à frente, aqui, a Assembleia Legislativa do Estado, né? Onde os deputados estaduais, né? Atuam, né? O Estado, né? Aqui à Prefeitura do Natal. Aqui à frente, aqui, ó. Sede da Prefeitura do Natal. E aqui, você vai passar. Se você precisar fazer um tratamento dentário, precisar vir para Natal, precisar cuidar, fazer clareamento, a laser, tratamento cirúrgico, aqui, ó. Consultor odontológico do Dr. Jaime Moisés. Certo? Há mais de 30 anos, cuidando do seu sorriso. Aqui, ó. E à direita, aqui. Ele é meu primo, Jaime. Alô, Jaime. Aquele abração. E é verdade, viu? Já fazer um tratamento odontológico, pode vir aqui. Venha para Natal, você vem para cá. Pergunta a mim. Eu vou passar para vocês todos os dados direitinho. Qual é a rua, onde é. Aqui no Centro Natal. Aqui, a Avenida Gonçalves Leandro. São as ruas estreitinhas e apertadinhas do Centro Natal. Porque as ruas maiores ali, a Rio Branco, vocês já viram, né? Então, daqui, nós vamos agora para onde? Nós vamos para o bairro do Alecrim com vocês. Tá bom? Bora? Vamos embora. Essa parte aqui eu nunca gravei para vocês. Vocês estão dando um passeio comigo nesse domingo aí, curtindo aí, comigo aí, o Centro de Natal. Beleza? Vamos embora. Agora vamos para o Alecrim. Porque sempre eu mostrei ali, né? Mostrei a Rio Branco. João Pessoa, as ruas maiores, né? Mais largas. Mas tem essas ruazinhas aqui, bem estreitinhas, bem gostosinhas, pessoal. São as ruas bem interessantes aqui, ó. Bem tranquilo, sossegado. Tá bom? Estamos indo ali para o bairro do Alecrim. Esse é o vídeo domingão. Não vai ter praia nesse domingo, pessoal. Aí não vai, ó. É cidade mesmo para vocês curtirem. Tá bom? Vídeo longo, né? Porque nosso canal só é vídeo longo mesmo. Tá bom? Então, ó. Aqui para o Alecrim. Ali o Rio Potengi à frente ali. Nós já estamos nos dirigindo ao bairro do Alecrim. Bairro do Alecrim aqui. Vamos subir. Estamos saindo aqui da Cidade Alta, chamada Cidade Alta, para o bairro do Alecrim. Certo, pessoal? Aqui à direita chama-se Passo da Pátria. Bairro do Passo da Pátria. Vamos subir? Vamos subir para o Alecrim. E vocês comigo, né? Se domingão, ó. Hoje é sexta-feira, mas vocês estão no domingo. Aqui, pessoal, à direita, o cemitério do Alecrim. Acho que é o primeiro cemitério de Natal. Me corrijam aí se eu estiver errado. Aqui à direita, aqui. O cemitério do Alecrim. Conhecido cemitério do Alecrim. Aqui à direita. Certo? E aí, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco vocês vão ficar com algumas imagens aéreas aqui do Alecrim. Opa, pode passar, moço. Prioridade é do senhor. É isso aí. Vocês vão ficar com algumas imagens aéreas aí. A gente vai dar uma paradinha aqui. Vai gravar aqui, ó. Do Natal Marotel. Não vai ser aqui. Vai ser o centro do Alecrim. O centro de lojas do Alecrim, né? Eu vou colocar o nome aí, como é que vai ser. Vou passar para vocês todos os dados direito. Daqui a pouco eu volto. A gente vai começar. A gente vai ficar com algumas imagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E ali a frente O Rio Potengi Pra vocês Alecrimzão Se não tiver no Google Pode vir aqui no Alecrim Que tem E se não tiver aqui Aí complicou Agora aí se não tiver Aqui no Alecrim Aí a coisa ficou complicada E aí E aí E aí E aí Vamos lá Aqui Vamos entrar aqui à direita Vamos Bora Aqui a famosa Praça Gentil Ferreira Do Alecrim E hoje tá calmo Né Ah pessoal Tô aqui com a Raíssa Nem Raíssa Raíssa comigo Roda nesse tempo todinho E aí E aí pessoal Tudo bom? Ah ela falou Ela falou ou não falou? Eu não sei se ela falou ou não falou Então Se ela não falou Acho que ela já falou Bom Agora ela falou né? Agora eu falei É Agora não tem dúvida Agora não tem dúvida não Se vocês não Não ouviram ela falando Agora vocês ouviram Bora Aqui eu passei Praça Gentil Ferreira Aqui O setor das autopeças As oficinas Se quiser entendeu Pode vir pra cá Alecrimzão Tem setores né Esse é o Alecrim Pessoal É onde o movimento É maior do que No centro de Natal Natal O grande movimento Nos anos 60 70 80 né Acho que 80 Era na Ribeira né E o centro né Aí nos anos 90 Foi o Foi o bairro do centro Da cidade alta né Da cidade né E agora Mas sempre foi o Alecrim O Alecrim sempre foi Isso aqui é a famosa Avenida 10 Onde tem de tudo Um pouco e pouco Não falta nada Aqui tem um pouco De tudo Que você precisar né Aqui é Obrigado Aqui você tem Autopeça Aqui você tem roupa Aqui você tem Aqui você tem Opa meu Da Esquisito Estou fazendo uma propaganda Aqui da Esquisita É um lojão fantástico Inclusive estão construindo Um galpão imenso Em frente da minha casa A Esquisita Ela é uma loja De atacado De tudo que você precisar Ele Fazendo de casa De plástico Enfim Tudo Aqui é a Avenida 10 Vou dar uma paradinha Senão O vídeo vai ficar 50 minutos Se eu não dar uma paradinha Pessoal A gente encarrafamento Ali A gente não vai O vídeo vai 50 minutos Aí Eu já mandei um alô Para a galera Que está chegando Acho que já né Para a galera Que está com a gente É como eu sempre digo Pessoal Eu digo isso Nos meus vídeos Direto 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 Eu não tenho inscritos Eu tenho amigos E agradecer Que nós estamos chegando Chegamos né Aos 3.500 amigos Pessoal É Chegamos aos 3.500 amigos E vem novidades Aí no canal É Pessoal Vamos melhorar As imagens aí Vocês vão ter Muito Melhores Imagens Ainda Não sei Se vocês Veem bem Aí As imagens São boas Não sei Mas vai melhorar Viu Deus quiser Aí Em breve Vai melhorar Ainda mais Pessoal Aqui é o famoso Camelódromo Aqui à esquerda À direita É meio dia Então está meio parado Acho que a galera Está almoçando E o cara Está esperando Já falei isso Para vocês No outro vídeo Vocês veem Como é que o camarada Faz aqui em Natal É assim O sinal está verde Aí eu estou atrás Aí o cara Que está na frente O que ele faz Ele fica segurando 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 Aí o sinal Vai fechar E ele passa Aí ele deixa o sinal Fechado para você Para você ficar atrás Para você não seguir ele Eu acho que não sei Uma mentalidade pode te guar Entendeu Eu procuro não fazer isso Mas é uma mentalidade Que existe mais aqui Tá bom galera Então vamos embora Alecrim com vocês Vou parar de novo É isso aí pessoal Bora Alecrim Mais Alecrim Para vocês Eu estou Gravando Perdão pessoal Estou gravando Mais tempo aqui No Alecrim Para vocês terem uma ideia Né Mas a pessoa vem Para aqui E tal Quem é de Natal Está muito tempo longe Né Quem é do Rio Grande do Norte Aqui Que faz muito tempo Que não viu o Alecrim Ou quer vir para cá E quer ter uma referência Às vezes a pessoa vem Para empreender Começar um negócio Então aqui é o local Ideal para você Botar uma loja Ou para você Comprar artigos Né Para Equipamentos que você Precise Para Para trabalhar Entendeu Vou retornar aqui Só para vocês Terem uma ideia Vamos ali na rua Da feira A feira do Alecrim Pessoal É Acontece Aos sábados Certo É uma das feiras Eu acho que é a feira Mais concorrida De Natal Acho que é a maior Feira de Natal É A feira do Alecrim Pelo menos é uma das mais Antigas Mais tradicionais Certo E ela ocorre no sábado Mas hoje Sexta-feira Já começa Ali a montagem Das barracas Da estrutura Certo Então vou com vocês ali Sei que o vídeo vai ficar longo Espero que vocês tenham tido paciência De chegar até aqui Se você chegou até essa parte do vídeo É porque você está gostando do vídeo Espero que você não esteja pulando o vídeo Assista todinho Tenha assistido tudo Tem bastante informações aqui da cidade Para vocês Tá bom? Então aqui ó Já vai começar a montagem das barraquinhas É... Dá uma paradinha Pronto pessoal Aqui é a rua da feira Amanhã Isso aqui vai estar tomado De ponta a ponta É... Pela... Por barracas Entendeu? É uma feira fantástica Tem de tudo aqui E aqui Do dia a dia Segunda a sábado Você vai encontrar de tudo aqui Aqui é Pai de atacadista De serial 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 Entendeu? Atacado de Também De verdura Enfim Aqui tem um pouco de tudo Que você precisar Tá bom? Vamos pra cá Mais um sinalzinho Assim mesmo Tem que ter paciência Aí pessoal Aqui é a Avenida Presidente Quaresma A rua da feira A famosa Avenida 1 Pra vocês Tá bom? Eu acho que o vídeo Já ficou muito longo Vamos ver se a gente Consegue Encerrar esse vídeo Com vocês aqui É... Procurei mostrar pra vocês Um pouquinho aqui De cada parte O vídeo ficou parado A gente tem que parar Sempre por causa do sinais Parar de novo Aqui pessoal Também é a rua da feira Mas também é a rua das embalagens A rua você precisa Embalagem Pra qualquer coisa Tipo de comércio Aqui é o... A muvuca Onde tudo funciona No alecrim Tá bom? O sinal tá verde Eu não tô entendendo Por que que tudo tá andando Eu não entendi Bora Daqui a pouco Eu vou voltar com vocês Pra encerrar o vídeo Tô passando Oh Senhor Deus Que protege A minha senhora É... Esse é o alecrim É... Saímos ali da Via Costeira Passamos ali no bairro Mãe Luísa Petrópolis Centro E alecrim Tá bom? Daqui a pouco Eu vou voltar com vocês Pra gente encerrar esse vídeo Salmo 23 Nós encerramos Tá bom? Daqui a pouco eu volto Beleza pessoal? Estamos de volta Aqui na Avenida Coronel Estevam A famosa Avenida 9 E... Vamos encerrar o vídeo Com vocês Praticamente Todo o local A gente começou O outro vídeo Que eu falei pra vocês Aí de Mãe Luísa Né? Que é o vídeo Que eu vou colocar Aqui pra vocês Tá bom? Então Que Deus abençoe Bastante a vocês Essa semana De vocês De muita saúde Muita paz É... Muita prosperidade Muita saúde 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 E prosperidade Também Crescimento Dos seus empreendimentos Da sua vida Tá bom? Eita Olha Vamos vovô Aqui Vou fazer igual Como eu fiz No vídeo De Ceará Mirim Que eu fiz Eu tive que ficar Parando 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 Pra depois voltar Eu acho que Eu vou fazer isso Porque é porque Fica ruim Encerrar o vídeo Assim né? Daqui a pouco eu volto Beleza pessoal? Gostou pessoal Desse vídeo? Foi útil pra você? Foi relevante? Se você gostou? Se foi útil pra você? Se trouxe alguma informação relevante? Deixa aquele like pessoal Né? Compartilha E se inscreve Tá bom? Então eu tô encerrando esse vídeo Onde eu comecei O que eu vou Esse vídeo Que eu vou colocar aí no card Tá bom? É... O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Estamos aqui no Bairro do Alecrim Encerrando este vídeo Com vocês E fiquem na graça de Deus Tchau Tchau Tchau